Estamos ao vivo. Estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. O pessoal está entrando. Pessoal, meu bom dia. Ainda é bom dia, né? Mais um bom dia de paz, de união, em defesa da vida do povo do Rio Grande do Norte. Olha, eu estou nesse exato momento com o vice-governador, aqui no nosso CIOSP, que é o centro integrado de uma operação de segurança pública. E aqui ao lado, claro, o nosso timoneiro, o nosso secretário de segurança e defesa social, coronel Valarico. Junto aqui. Está tudo em casa. Está tudo em casa, com certeza. Nosso coronel Araújo, porque além, claro, primeiro, o nosso secretário, fazendo um trabalho brilhante é que eu também aqui saudar a presença dos nossos comandantes. É o comandante coronel Valarico, Polícia Militar, Morteiros, Bobeiros. Nós temos aqui Osmin Monte, delegado Osmin Monte aqui, nossa secretária de junto e aqui, né? A polícia serviu também a presença da nossa delegada Ana Cláudia. O mineiro, né? Fernando Mineiro, nosso timoneiro na secretaria de gestão de projetos especiais, pirota o programa governo cidadão e tem uma presença muito forte aqui. O coronel Macedo, né? O coronel Macedo é aqui, né, coronel Araújo? É o nosso coordenador do CIOSP. É o nosso coordenador do CIOSP. E, recentemente, nós fizemos um investimento aqui com mais 140 novas câmaras. Nesse trabalho de monitoramento é fundamental, né, Macedo? É aquilo que eu dizia desde a época do debate na campanha que para a gente avançar cada vez mais em eficiência do ponto de vista de combater a criminalidade, a violência, a tecnologia se torna imperativa, né, Araújo? Sem dúvida, o sistema de vídeo monitoramento é uma ferramenta de fundamental importância para o apoio das ações de segurança pública. Esse centro aqui está com as câmeras de vídeo monitoramento e os portais de OCR, que é aquelas leituras de placas de veículos para evitar furtos e roubos de veículos na região metropolitana. Pois é. E como eu ia colocando, né, Mineiro? O investimento aqui, 140 novas câmeras e vem mais investimentos por aí. E vem mais investimentos, governadora. E a grande honra que a gente tem do seu governo é que esse sistema, governador, que está, tem a função direta de trabalhar na segurança do distrito, nesse momento da pandemia, de uma forma inovadora no Brasil, auxilia no monitoramento das aglomerações. Então, desde o ano passado, a gente tem as informações que identificaram onde tem aglomeração na região metropolitana. Essa informação é repassada imediatamente para as leituras que estão lá na base e aí se age. Então, é uma novidade de aglomeração, uma grande inovação aliada à questão da segurança a atacar também aqueles de respeito a quem está aglomerando e contribuir para barrar a pandemia. Beleza. Fora, não, Macedo? E aí? Faz uma exposição rápida aqui para os que estão nos acompanhando nesse exato momento do plano estratégico, esse trabalho de vocês amparado exatamente por essa tecnologia. Bom dia, governador. É muita satisfação que a gente está apresentando hoje o que se tem de mais moderno hoje no Brasil em matéria de vídeo monitoramento urbano. Como foi muito bem destacado pelo nosso secretário mineiro, essa tecnologia de conta vem a somar aqui no nosso sistema integrado de atendimento à população. Nós utilizamos o sistema de vídeo monitoramento tanto através da solicitação do 190 pela população de toda a região metropolitana. Como a senhora viu, nós temos câmeras espalhadas em toda a região metropolitana. Coronel Macedo, mostra aí, mostra a tela para o pessoal ver aí. Pode continuar, coronel Macedo? E isso dá agilidade no processo de atendimento. Agilidade, nós já evitamos, governadora, cinco tentativas de suicídio na ponte com o nosso sistema de vídeo monitoramento. Eu digo que apenas uma vida que nós salvamos já pagou todo esse investimento. O CIOSP funciona 24 horas utilizando esse sistema totalmente integrado com as forças de segurança que estão nas ruas. e aqui, inclusive, o sistema prisional também integrado, não é, não é, não é, não é? Governadora, cabe destacar essa pergunta muito importante que nós praticamente nesses dois anos dobramos o número de agências, não é? Essa política de integração, de compartilhamento dos serviços do CIOSP é muito importante. E hoje é com muita satisfação, governadora, que nesses dois anos nós transformamos o CIOSP e os cinco maiores centros integrados do Brasil. Nós estamos com os cinco maiores de número de agências. E vem mais investimento. Exatamente. Mais investimento e mais agência. E agora nós vamos o investimento próximo é com relação a as novas terras. As novas terras. O video walk nós estamos substituindo. E seguindo essa... Olha, pessoal, um dos investimentos é exatamente o que chama do video walk é substituir esses telões por outros mais modernos e de maior resolutividade ainda. Porque através desses telões as nossas forças de segurança exatamente planejam todas as suas ações. Isso aqui é tudo online. Online. A gente está sabendo exatamente agora o que está acontecendo em Natal na região metropolitana e vamos expandir para todas as regiões do Estado. Olha só quem está na imagem. Onde está na imagem a senhora conhece bem a sua querida redinha é a nossa querida redinha. Olha a redinha. Olha a redinha. Olha só. Olha lá. Olha. Olha aí. Nossa querida redinha dando lição aí de solidariedade, de compromisso, ó. Respeitando aí o toque de recolher que é o toque em defesa da vida. Olha só. Olha a nossa igrejinha que Nossa Senhora dos Navegantes nos abençoe cada vez mais e nos ilumine. né? A imagem do pescador pega aí. Olha lá. Olha lá. Ó. Olha. É. Essas câmeras são todos e vocês sempre vão de sua boca. E aqui destacar, né, toda a nossa gratidão aqui aos nossos agentes de segurança, viu, gente? Nosso abraço pelo trabalho dedicado, né, competente de cada um de vocês. Vocês sabem que é um papel muito estratégico esse que vocês desempenham, né, do ponto de vista do trabalho da segurança do tré. O que, a doutora, você se deu as ruas para cuidar da população, para proteger da população? Exatamente, governadora, com as forças, as demais forças integradas, todos juntos a saúde da vida. E mais uma vez conclamamos a população, colabore, a nossa intenção é a proteção, é salvar vidas em todo o sistema de segurança pública. É, coronel Araújo, vem cá, olha, ontem, junto com o vice-governador, hoje foi 19h30, não foi o vice-governador, nós fomos às ruas exatamente para incentivar, para apoiar o trabalho de vocês. E eu, enfim, ficamos até mais ou menos 23 horas. e quero dizer aqui do quanto nós ficamos assim, vamos dizer, muito tranquilos, porque o povo do Rio Grande do Norte acolheu o chamamento, acolheu o chamamento. E aqui, claro, eu não podia de maneira nenhuma, mais uma vez, meu nome, nome do vice-governador, em nome do povo do Rio Grande do Norte, toda a nossa imensa gratidão pelo trabalho de relevante espírito público que as forças de segurança de nosso Estado vêm desempenhando. É a polícia militar, é a polícia civil, são os bombeiros, e aí soube a competente liderança de vocês, Ana Lari, do coronel Larito, do coronel Monteiro, de Ana Cláudia, e tudo isso sob a coordenação geral do nosso secretário de segurança. Claro que o tempo é muito duro, os dias são muito difíceis, nenhum gestor gostaria de tomar as medidas que nós estamos tomando, mas a emergência sanitária se impõe. Nós não podemos aqui desconhecer o Ana Cláudia, o Rio Grande do Norte não é uma ilha, infelizmente o sistema de saúde está saturado em todo o país. Veja, nós temos aqui uma taxa de ocupação de leitos, em torno de 94%, a transmissibilidade do vírus desinvestar dessa transmissibilidade porque se tornou mais grave com essas novas cepas e infelizmente ainda uma cobertura muito baixa do processo de vacinação, porque a quantidade de doses que tem chegado do vírus não é suficiente para que a pandemia se tornou a pandemia e o vírus são os que existem leitos. Nós fizemos, nós expandimos mais leitos do que em todos os 30 anos do SUS. Quando a pandemia arrefeceu, a gente reverteu alguns leitos para as patologias em geral. Infelizmente, quando vê o pico da pandemia, nós já estamos abrindo, Ana Cláudia, 330 leitos. E temos mais leitos, inclusive, para serem abertos. Agora, é preciso entender que isso tem um limite aqui, em todos os estados e pelo mundo afora. O limite que eu falo de expansão de leitos, limite do ponto de vista humano, de recursos humanos, limite do ponto de vista da logística, de insumos. Por isso, meus queridos amigos e amigas, meu querido povo do Rio Grande do Norte, a necessidade de tomar essas medidas mais restritivas e mais duras. Nós vamos juntos vencer essa parada. Vamos vencer, dando aquilo que nós estamos dando agora. As mais belas lições humanas. A lição de cuidar do outro, de proteger. A lição do amor ao próximo. A lição, exatamente, da solidariedade. As vidas importam. Isso pode parecer chavão, pode parecer o óbvio, mas tem hora que o óbvio precisa ser repetido, repetido, repetido. Vidas importam. E tudo que tiver ao nosso alcance, meu caro vice-governador Antenor, para que a gente proteja a vida do povo do Rio Grande do Norte, porém, na hora hoje. Eu não hesitarei. Eu não hesitarei. Então, graças a Deus, está aí, hoje, o domingo, o toque de recolher integral, salvo os serviços essenciais, né? E aquilo que a gente tem dito. A polícia militar, bombeiro civil, está nas ruas. Não é para prender as pessoas. Ela está na rua para proteger você, para proteger a família. Fazendo trabalho de orientação. A nossa, a nossa, a nossa, dá a visão ao povo do Rio Grande do Norte, que eu não tenho nenhuma dúvida. A maioria esmagadora está compreendendo a necessidade, a necessidade da adoção dessas medidas e está colaborando. Porque o povo do Rio Grande do Norte tem amor ao próximo, tem respeito pela vida. Vice-governador. Vice-governador, desde o início, a senhora conduziu muita coragem nesse processo de enfrentamento. Não deixou-se cair de tentações populistas e demagógicas, porque a senhora está sendo a guardiã, como a Constituição preconiza, que a primeira garantia é a garantia à vida. E, nesse sentido, o seu governo, o nosso governo tem atuado com muita competência. E dois alertas importantes que a gente tem que comunicar à população. A doença que já teve, uma alta contaminação nos idosos e aqueles com morbidade, na medida que começa a vacinação nos idosos, ela vai migrando com muita velocidade para a juventude. Inclusive com casos gravíssimos e viófitos na juventude. Inclusive crianças já também. Então os pais precisam ter o alerta. E, por isso, o nosso decreto também proíbe a realização de aulas apenas presenciais. As aulas podem continuar de forma virtual online. É para preservar a vida da sua criança, do seu filho. E, nesse momento, a juventude é um grande transmissor e também grande vítima da contaminação dos casos gravíssimos e de mortes dessa doença. E aos idosos que já se vacinaram, um alerta. Vocês não estão imunizados. Você tomaram a primeira dose da vacina. Só com a segunda dose é que você está imunizado. Então é necessário continuar o uso da máscara, o distanciamento e a higienização pessoal. Para que, de fato, a primeira dose da vacina, quando você receber a segunda, completa essa imunização e você fique em maior segurança. Então, nesse sentido, nossa equipe tem trabalhado integrada. Nós não somos uma ilha, como a senhora disse. O Brasil inteiro tem tomado medidas restritivas. Inclusive, diferente da senhora, no Brasil inteiro os governadores contam com muita parceria do prefeito ou prefeita da capital. Isso é fundamental. Porque é onde tem a maior densidade populacional. E aqui é, na atual região metropolitana, o epicentro maior da contaminação. Então, vamos unir Natal ao Rio Grande do Norte para respeitar os protocolos. E aqui nas feiras, sem usar máscara, que o pessoas caminhando na praia, porque a atividade individual de esporte na praia, caminhar é permitido. Mas a máscara, se você está caminhando sem máscara, você está violando o decreto e praticando crime contra a saúde pública. Então, por isso que os nossos bombeiros, as nossas forças de segurança estão usando megafones para alertar que não usar máscara é praticar crime contra a saúde pública nesse momento. Olha, e eu quero aqui ainda acrescentar o seguinte. Ontem à noite, falei por telefone com o ministro da Saúde, general Pazueiro. Primeiro, agradeci a ele aquela solicitação que eu tinha feito para o envio de equipamentos para ajudar aqui na expansão dos leitos. Mas, ao mesmo tempo, fiz um apelo a ele para o envio dos equipamentos que faltam, que são fundamentais, que são os chamados respiradores convencionais. Aqueles que garantem a sustentabilidade dos leitos críticos de UTI, porque, infelizmente, esses não chegaram ainda. Mas me garantiu que terça-feira está sendo entregue. E disse ao general Pazueiro, olha, tive que endurecer as medidas aqui no Rio Grande do Norte, porque o quadro é crítico, a exemplo de todo o país. Eu não posso, de maneira nenhuma, ver as pessoas nas filas, buscando desesperadamente por um leito de UTI. Nós temos que tomar providências. E disse a ele, não basta, o senhor sabe melhor do que eu, que não basta só leito de UTI. Isso é finito, isso tem limite. Não se descobriu ainda, mineiro, outro caminho. Outro caminho que não seja o preconizado pela ciência, que é o isolamento social. Que é a questão do distanciamento, para evitar aglomerações. Quero, inclusive, dizer o seguinte, que o ministro compreendeu perfeitamente que eu tinha razão de tomar exatamente essas medidas. De forma que é disso exatamente que se trata. Volto a dizer, o governo está fazendo a sua parte. Foram mais de 600 leitos, o equivalente a mais, a cerca de seis hospitais de campanha. Seis hospitais de campanha. E agora, durante esse período, já abrimos mais de 300. Mas, lembrando exatamente a população, que esse sacrifício é necessário. Ele é em nome daquilo que é mais sagrado para todos nós. Que é em nome, exatamente, da vida. Araújo, pode ficar certa de uma coisa. Eu serei eternamente grata. Eternamente grata, coronavacinho. As forças de segurança do meu estado. Pelas belas lições de civismo que vocês estão dando. Sem vocês, nós não teríamos condições. De fazer esse toque de recolher. Em nome da vida. Porque, claro, que todos nós queríamos hoje, no domingo, sair, se abraçar. Mas, infelizmente, a crise sanitária que chegou com essa brutalidade, de forma tão perigosa, nos levou exatamente a ter que tomar medidas como essas. Então, minha eterna gratidão às forças de segurança do meu estado. Quero aqui também fazer uma menção ao deputado Fernando Mineiro. Que, na condição de coordenador do Pacto pela Vida, tem se dedicado e muito. A nossa equipe da Secretaria de Saúde. Essa dispensa comentários. Pela doação, pela dedicação, pela competência. De forma que eu termino aqui esse vídeo, repito, um domingo de muita paz. De muito lião. Fique em casa, junto com sua família. Vamos nos proteger. Esses tempos vão passar. E eu não tenho nenhuma dúvida. Meu caro... Vice-se-governador, que as presentes futuras, elas vão ter orgulho do que nós estamos fazendo. Porque ato de omissão, jamais. Agora, ato de coragem, de sensibilidade, de responsabilidade e compromisso com a vida, nós estamos tendo. Conto com vocês aí, no toque de recolher, no toque em defesa da vida.